Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Ayoria de Leão dos Cavaleiros do Zodíaco, beleza? Caso esse vídeo aqui tiver bastante likes aqui embaixo, eu vou trazer aí uma série de desenhos ensinando a desenhar passo a passo todos os Cavaleiros do Zodíaco, tá bom? Então, vamos lá então, pessoal, iniciando aqui esse desenho, tá? Primeiro passo desse desenho, né? Vai ser fazer um círculo grande, mais ou menos aqui assim, pra gente já poder fazer a marcação aqui da cabeça do nosso personagem, tá? Mais ou menos aqui assim. Fez o circulozinho, a gente vai colocar uma linha no meio, tá? A gente já poder dividir aqui, né? O lado esquerdo e o lado direito do personagem. Feito isso, então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar antes de fazer a base dos... Primeiro, pra ficar mais fácil. Vamos colocar uma linha aqui, pra demarcar essa região do olho e uma linha também aqui. Como tá com a linha bem no meio, pessoal, quer dizer que ele está olhando pra frente, tá? Então, por isso que a linha está bem centralizada aqui. Feita a marcação aqui das duas linhas dos olhos, né? A gente vai colocar um círculo oval mais nessa parte de cá. E um círculo oval também aqui, pra gente já definir certinho aqui, mais ou menos, na verdade, onde vai ser o tamanho aí dos olhos dele, tá? Logo acima aqui, nessa partezinha dessa cruz aqui, mais ou menos, a gente pode fazer uma linha lá pra cima, tá? Pra primeira parte da armadura depois, né? E também nessa base aqui, a mesma coisa. Caso queiram usar uma régua, pessoal, eu até recomendo que use uma régua, se vocês quiserem aí, tá? Vai pausando o vídeo e faz devagarinho aí que você vai conseguir. Fez essas duas linhas ali, a gente pode colocar também, logo depois, uma marcação aqui, ó. Já vou entender o porquê dessa marcação, tá? Vamos colocar duas marcações aqui, mais ou menos. Lembrando que isso aqui é um passo a passo bem explicadinho, tá? Feita a base dessas marcações aqui, que a gente pode fazer agora. Vamos dar foco primeiro na base dos olhos dele, ó. Vamos fazer uma linha aqui, mais ou menos, tá? Fechando essa partezinha um pouco mais escura, né? Que vai ser a parte aí dos cílios do personagem. Na parte de cá, a gente faz a mesma coisa também, só na base de cima, tá? A gente coloca aqui ele mais detalhado, né? Beleza. Vamos fazer nessa parte de cima também aqui um círculo. Esse vai ser bem círculo mesmo, não vai chegar a ser oval, tá? Tem no meio, pessoal, bem centralizado, tá? Isso no lado de cá. A gente vai fazer um círculo de luz nesta região aqui e logo depois a gente pode fazer um círculo de luz também aqui. Mas esse círculo de luz aqui é um pouquinho diferente, não chega a ser bem um círculo, ó. É mais ou menos quase como se fosse um triângulo assim, tá? A gente vai fazer uma partezinha mais escura também aqui, como se fosse um círculo também, ó. Seria um círculo mais ou menos na parte de cá. A gente pinta essa base aqui de preto, né? Vai dar aquele destaque ali na pupila aí do personagem, mais ou menos assim, ó. Beleza? Feito isso, então, a gente já pode colocar uma camada aqui embaixo, tá? Lembrando que essa camada aqui é um pouco mais fina, né? A gente vai fazer a linha até aqui mais ou menos. Ela não completa, tá? Fica mais ou menos assim por enquanto. A gente pode até colocar mais uma linha aqui também, ó. Já pra decidir aqui do nariz dele depois, né? Naquele ossinho do nariz. No lado de cá a gente faz a mesma coisa também, tá? Então, ó, fez a linha grande aqui, né? A gente vai fazer aquele círculo de novo, tá? Que vai ser a base aí da pupila do olho, né? Beleza? A bolotinha do olho, na verdade, que a pupila vai ser a parte de dentro, né? A gente vai colocar de novo aqui um círculo de luz. Círculo de luz aqui também, ó. E a gente faz a mesma coisa. Que é aquele circulozinho, né? Pra fazer a parte de dentro da pupila ali do personagem. Tá? Mais ou menos assim, ó. Beleza? Feito isso, então, a gente já tem os dois olhos praticamente prontos. Coloca um detalhezinho aqui, ó. Que é o mesmo detalhe que a gente colocou no outro lado também. Não muda praticamente nada, tá? Depois disso, pessoal, a gente coloca a sobrancelha no personagem. Nessa base de cá, ó. Ela vai ser mais pra cá a sobrancelha. A gente faz uma curvinha aqui, mais ou menos. Vamos dar uma leve subida aqui, ó. Vamos encaixar aqui assim, beleza? Nessa parte do lado de cá, a gente vai subir uma camada, deixando essa base um pouco mais grossa. Mais ou menos assim, ó. Vamos levar essa linha um pouquinho mais fina agora pra esse lado de cá. Deixando a base sempre um pouco mais grossa, tá? Na parte ali do início, né? Mesma coisa nesse lado de cá, tá? Só que essa parte de cá não vai encostar na base do cílio. Ela vai fazer mais um ladinho pra cá, ó. Vamos trazendo ela lá pra cima também. Mesmo esquema, mais grossinha na ponta e vai afinando aqui no final, ó. Beleza! Assim a gente já tem aí as duas sobrancelhas prontas, né? Feito a base aqui, então, inicial, né? Dessa base da parte da armadura aqui em cima. Depois a gente vai fechar, ó. A base aqui, certo? Vamos colocar uma linha mais ou menos aqui assim também acompanhando essa mesma base da armadura, tá? A gente pode colocar duas linhas aqui. Beleza! Vamos fazer essa linha um pouco mais pontuda lá pra cima agora, ó. Seria a parte do diamantezinho ali que tem na parte da armadura dele, né? A gente pode fechar assim. Nessa base do lado de cá, a gente vai fazer aquela curvinha que eu falei no início, ó. A gente vai fazer essa curva pra cá. E vamos fechar essa curvinha aqui com um redemoinho, ó. Mais ou menos assim, ó. Fechamos aqui o redemoinho. Beleza! No lado de cá, a gente faz a mesma coisa também. Não vai mudar praticamente nada, tá? Fechar um pouquinho mais pro lado aqui. Fazendo a mesma curva novamente, ó. Que seria aquele redemoinhozinho pequeno. Na base do lado de cá, a gente vai levar ela um pouquinho mais alta. Certo? E na parte do lado de cá, a gente leva ela um pouco mais alta também, tá? Lembrando que esse vídeo vai ser bem longo, né, pessoal? Porque o desenho, ele é bem detalhado, tá? Continuando aqui, então, a gente vai fazer uma linha lá pra cima. Agora ela começa mais grossinha aqui no lado, ó. E ela vai afinando, tá? Até a gente chegar na parte de cima aqui, mais ou menos, ó. Fechar aqui. Certinho. Vamos colocar uma segunda linha. Ela um pouquinho mais fechada. Lembrando que aqui é sempre o meio do desenho, tá? Então a gente vai puxando ali, ó. A linha até a gente fechar essa base aqui, mais ou menos. Beleza. Vou colocar uma linha também aqui. E mais uma outra linha também aqui em cima. Beleza. Assim a gente já tem o comecinho da armadura dele, né? Feito isso, então, a gente vai descer agora uma linha aqui nesse lado, ó. Lado de cá. Outra linha aqui também pra gente poder fechar essa base da armadura, né? E trazer uma linha pra cá, ó. Seria a parte do capacete, na verdade, né? Ele faz parte da armadura também, né, pessoal? Então a gente vai descendo as linhas pra cá. Certo? Vamos fazer uma pequena curva. Seria uma linha mais reta também aqui, né? Não chega a ser bem uma curva, ó. A gente faz duas linhas retas aqui. Beleza. Vamos fazer um encaixezinho pra cá e outro encaixezinho pra fora, ó. Esse encaixe pra fora vai determinar certinho a altura do queixo, tá? A gente faz uma linha aqui. Bem no meio, ó. E a gente vai fechando até a gente chegar aqui nessa marcação do meio, ó. Pra gente já fechar o queixo aí do nosso personagem, tá bom? Feito a base do queixo aqui, a gente pega o meio dessa parte da armadura aqui. A gente vai colocar uma linha mais centralizada, tá? Que vai ser a parte da boca dele. E logo depois a gente já faz uma linha embaixo, que seria a partezinha dos lábios ali, né? Ou a parte do queixo mesmo. Nessa base de cima aqui, a gente vai colocar apenas uma linha aqui, pessoal, ó. Pra gente já poder completar essa base do nariz aí do personagem, tá bom? Então, feito isso, então, a gente finaliza agora essa parte do cabelinho aqui de dentro, ó. Uma linha pra cá. Fez a camada. Mais outra linha até lá em cima, certo? Isso aqui é um fio de cabelo, né? Na base de cá, a gente vai puxar mais uma linha de fio de cabelo também, ó. Pra gente dar a linha até aqui assim. No lado de cá vai ser ao contrário, tá? Então, a gente faz a linha aqui. Faz aquela mesma camada de fio de novo, ó. Até aqui em cima. E logo depois, aqui no ladinho, a gente pode fazer de novo, ó. Aquela nova camada de novo do cabelo dele aqui, tampando esse pedacinho da sobrancelha. Se quiser botar uma borrachinha já, pode até apagar essa partezinha de dentro aqui. Mas eu não vou apagar agora, porque eu vou passar a canetinha da arte final. Então, não é necessário apagar agora, tá? Só não esqueçam que a sobrancelha, ela vai por baixo ali dos fios de cabelo. Vou colocar mais uns fios aqui também, ó. Colocando aqui, sempre pro mesmo lado, tá, pessoal? A gente faz a linha aqui, já vamos fazer uns fiozinhos aqui, mais ou menos. Nessa parte do lado de cá, a gente pode até colocar mais um, se quiser, aqui também. Não tá aqui no desenho, mas eu vou colocar pra dar um enfeite a mais aí também no personagem. Beleza, feito isso então, a gente já tem a base aqui do rosto praticamente pronta. Aqui no rosto não vou mexer em mais nada, tá? Vamos fazer agora a base aqui da estrutura, né, do capacete dele, ó. Vamos levando a linha pra cá, tá? Essa linha vai chegar aqui na altura desse final, aqui mais ou menos, ó. A gente vai subir um pouquinho mais ela. Vamos levar esse encaixezinho pra cá. Beleza. Essa base aqui também é a mesma coisa. A gente vai fazer a linha pra cá. Chegou na altura do final, a gente vai subir ela um pouquinho mais. Vamos fazer o mesmo encaixe também aqui, ó. Beleza, vamos fazer esse encaixezinho. Isso aqui tem que dar um pouquinho mais torto, eu acho, né? Fazer aqui assim. Beleza. Feito isso então, a gente faz a segunda camada agora, tá, pessoal? Pessoal, nessa parte de cá a gente vai descer uma linha aqui, ó, pra esse lado de cá primeiro. Na mesma altura também aqui a gente vai descer uma outra camada novamente, tá? E essa camada vai fazer uma leve curva, ó. Ponte aguda aqui pra cima. Mesma coisa no lado de cá também. Por que que eu tô fazendo os dois lados juntos, pessoal? Pra mim não me perder aqui, tá, na altura do desenho. Se bem que eu já me perdi um pouco, né? Então é sempre bom usar uma régua aí, como eu falo pra vocês. Eu não gosto de usar, tá? A gente pode puxar também a linha aqui, ó. Puxamos a linha pra cá. E aqui a gente vai fazer esse encaixezinho. Fez o encaixezinho. No lado de cá a gente faz a mesma coisa, então eu subi um pouquinho mais. Mesmo esquema, a gente vai descer essa linha pra cá, ó. Vamos encaixá-la também aqui assim. Certo? Feito isso, então, a gente tem já a segunda parte da máscara. Vamos fazer a última parte da máscara agora. Na máscara não, do capacete, né? Essa linha vai vir mais arredondada agora aqui. E vai quase que fechar aqui, ó. Uma pontinha como se fosse um anzol, tá vendo? E esse anzolzinho aqui, ele vai fazer essa curvatura, ó. Pra gente já poder fechar aqui também nessa base do lado de cá. Pra formar esse restinho da armadura aí, ó. Do lado de cá a mesma coisa. Dá pra você puxar a linha aqui, mais ou menos, também, ó. Fazer aquela mesma curva ali do anzol, né? Falo anzol porque é uma forma mais fácil de explicar pra vocês aí, tá? Mas não é esse o nome, né? Vou fazer mais uma linha aqui também, ó. Encurvamos novamente. E a gente já vai encaixar aqui também, tá? Lógico que depois tem todos os detalhes ainda da parte do... Da armadura, do capacete. Mas, por enquanto, é isso aí, tá? Pessoal, eu posso até abrir um pouquinho mais essa base de cá, ó. Deixar um pouquinho mais pra cá. Eu vou abrir um pouquinho mais porque eu acho que ficou meio escondido aqui. Beleza. Feito isso, então, a gente já tem exatamente aí a parte da capacete pronto, né? A gente vai fazer agora os detalhes do cabelo, tá? Que parece por trás ali, né? Vamos fazer um encaixezinho aqui. Ó, traz essa linha aqui pra baixo, certo? Vamos fazer mais uma linha pra cá, ó. Passa por trás ali da partezinha ali da armadura, né? A gente faz mais uma linha aqui também, certo? Nessa base do lado de cá, ó. Essa pontinha vai sair aqui, mais ou menos. Seria a pontinha do cabelo dele ali. A gente já vai continuar uma outra ponta aqui também. Essa ponta de cá, ela vai subir agora pro outro lado. Pro lado contrário aqui, ó. Desse mesmo jeito que a gente fez aqui, só que ao contrário, tá? Fechou a base ao contrário, a gente vai trazer essa linha pra cá. Beleza. Vamos fazer mais uma linha aqui também. Essa um pouco mais alta, tá? Nessa base do lado de cá, ó. A gente traz a linha até aqui assim e faz mais uma pontinha aqui também. Beleza. Assim a gente já forma aí o cabelo dele, tá? Se quiser fazer mais alto, pode fazer também, né? Se quiser fazer menor um pouco também, daí fica a critério de vocês, tá bom? Depois disso, então, pessoal, a gente vai fazer agora o restante dos cabelos aqui, ó. Saem uns fios de cabelo aqui atrás, né? Beleza. Tô até pensando em fazer só a parte do rosto já, né? Mas vou fazer toda essa partezinha aqui mesmo, pra ficar mais fácil de entender o desenho também, né? Feito isso, então, a gente pode colocar mais uma linha aqui também. Do mesmo jeito, tá, pessoal? Os mesmos fios de cabelo aqui também. São dois fiozinhos, né? Certo? Na parte do lado de cá, a gente vai fazer agora, pessoal. Nessa base aqui, a gente vai puxar uma linha aqui, mais ou menos. Ó, dá um espacinho aqui, tá? Isso nos dois lados, né? Sempre nos dois lados, ó. Fazer a linha aqui pra baixo. Mais outra linha aqui também, beleza? Fez a curva pro lado de cá. Fez a curva aqui também. É detalhezinho da armadura ali, tá? Mais uma linha aqui pra cima. Mais outra linha pra cá também. Beleza? Vamos fazer a continuidade aqui, ó. Essa parte por trás dos fios de cabelo aqui, ó. A gente faz a curva. E essa linha vai entrar um pouquinho aqui pra dentro, ó. Formando essa voltinha aqui, tá? Formou aquela voltinha, a gente vai continuar essa linha pra cá, ó. E aqui, agora, a gente faz só uma curva. Fecha. E já desce a linha da curva aqui também, ó. Que vai ser depois a parte que vai encaixar com a parte do lado de cá, tá? Eu sei que vocês me entenderam aí. Eu acho que me entenderam, né? Depois disso, então, essa parte de cá já vai tá pronta. Vamos fazer o outro lado, que é a mesma coisa, ó. Faz a curva aqui pra cima. A gente faz até uma pontinha maior aqui, ó. Traz a linha pro lado. Vamos descer ela um pouquinho, beleza? Traz o encaixe pro lado de cá, certo? Aquela mesma descida que a gente fez no início, a gente vai fazer aquela curvatura de novo, ó. Já leva essa linha lá pra baixo também, tá? Pra dar continuidade aqui no desenho, né? Feito isso, então, a gente vai finalizar agora com a parte das ombreiras, tá? Mais ou menos aqui assim, no meio dessa bolinha aqui. A gente vai fazer pequena linha pra cá, ó. Eu não vou dar muito foco aqui na parte da armadura, não, pessoal. Porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas caso vocês queiram que eu faça aí, né? Um desenho explicando passo a passo como fazer toda a parte do corpo do personagem, eu faço aí pra vocês, tá? Nessa base de cá a gente vai colocar mais um circulozinho aqui. Uma meia-lua, na verdade, né? Beleza. E mais outra meia-lua também no lado de cá. Beleza. Feito isso, então, o nosso desenho já vai estar quase finalizado. Vamos só colocar aqui, ó, as descidinhas do pescoço dele aqui. E no lado de cá também, ó. Beleza. Lembrando que o pescocinho tá atrás aqui dos fios de cabelo. Vou até aumentar um pouquinho esse fio aqui. Depois disso, pessoal, a gente faz aqui o restante do cabelo por trás aqui da parte do capacete, né? E da armadura também, tá? Então a gente faz os encaixes aqui. Beleza. E faz mais outro encaixe aqui pra trás. Porque ele tem o cabelo bem grande, né? Então a gente faz a mesma coisa aqui também, ó. Faz a linha pra cá. Faz esses encaixezinhos aqui. Beleza. Vamos fazer mais outros encaixes aqui também, ó. Certo. E por último, né, pra finalizar aqui essa partezinha do cabelo, a gente vai descer essa linha até aqui embaixo. Beleza? Vou colocar mais uma linha aqui também. Feito isso, então, pessoal, o nosso desenho já vai estar pronto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a nossa canetinha nanquinha aqui pra fazer todo o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar esse contorno, eu já vou também fazer toda essa partezinha aqui do sombreado do desenho com a própria caneta mesmo, tá? Vai dar um efeito bem legal no desenho. É só você ir pausando aí que você consegue ver no vídeo, tá bom? Eu vou acelerar pro vídeo não ficar muito longo, né? Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Pra mim continuar desenhando assim desse jeito pra vocês, explicando passo a passo aí. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Aqui embaixo na descrição, pessoal, o primeiro link na descrição tem um curso de desenho que vale muito a pena você dar uma olhada, tá? Dá uma olhadinha no curso aqui embaixo, se você gostar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de comprar, tá bom? Dá uma olhadinha ali que vale muito a pena. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!